Programa Mulher Brasileira Entrevista A cada ano que passa, a expectativa de vida do brasileiro aumenta. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050. Segundo dados da ONG Internacional HelpAge, o Brasil ocupa a posição 58 no ranking de qualidade de vida do idoso. Afim de mudar este cenário, neste 15 de junho, é celebrado o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Para falar mais sobre esta campanha, converso com o terapeuta ocupacional, membro efetivo do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, Dr. Bruno Poltronieri. Bom dia, Dr. Bruno. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro e ao Programa Mulher Brasileira. Tudo bom? Tudo bem. Bom dia, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão importante. Exatamente. Dr. Bruno, de acordo com os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o número de denúncias de violência contra a pessoa idosa cresceu 59% durante a pandemia. Que fatores, na sua opinião, levaram a este aumento tão grande? Essa é uma pergunta importante, Vênia. Esses dados, esses números tão assustadores estão sendo ainda investigados, mas a gente já tem alguns fatos que possivelmente explicam, porque tamanho crescimento de denúncias que levam a essa violência. Alguns fatores que a gente pode falar. Uma perda financeira que muitos brasileiros tiveram com a pandemia, e isso instiga, de certa forma, com que haja uma violência patrimonial financeira. O que é isso? É aquela violência em que o ente familiar, geralmente cometido pelo ente familiar, não exclusivo, mas geralmente, ele acaba retirando, ele acaba se apropriando de forma indevida, por exemplo, dos recursos financeiros, dos bens, enfim, desse idoso, dessa pessoa aí. Há uma outra coisa também, é que a gente fala que para prevenir violência é importante que a gente tenha um apoio social, que a gente tenha rede de suporte, ou seja, os amigos, aquele lugar que as pessoas vão, igreja, a própria serviço de saúde. Isso tudo, de certa forma, foi diminuído ou foi cortado com a pandemia. Sim, verdade. Então, isso também, por exemplo, favorece com que tenha mais violências, com que tenham mais atos aí, de fato, mais exposição a atos violentos. Outra coisa também é que muitos idosos, quando a gente fala em idosos, a gente está falando de uma forma, parece que é homogênea, mas a gente tem muitas diferenças entre esse grupo etário. Muitos também têm cuidados, precisam de cuidados de longa duração. São pessoas que, às vezes, dêem um suporte ali, por exemplo, um banho, para se levantar, para fazer suas atividades no dia a dia. E esses familiares, quando ficam muito sobrecarregados, a gente também tende, pelo cansaço, muitas vezes, inclusive, também a cometer algum tipo de violência, digamos assim, contra essa pessoa. Então, esse aumento da dependência de familiares e cuidadores, que levam maior tempo de convivência familiar, leva-se a sobrecarga que pode levar. E tem outras situações, por exemplo, às vezes, o idoso vai ter que agora conviver muito tempo com aquela pessoa que faz uso e abuso de drogas, de álcool, e isso também leva a um contexto... Então, é um conjunto de fatores que, possivelmente, explica esse fenômeno. Mas, doutor, também, independentemente dessa questão que o senhor falou, uma pessoa, por exemplo, que tem algum familiar que faça uso de drogas, aí você vai entender que a pessoa está, digamos assim, não está na sua razão, por uso e abuso de algum medicamento, alguma coisa. Mas, em geral, essa questão da violência contra a pessoa idosa, nós temos esse registro de 59% durante a pandemia, tem também, acredito eu, a ver com a educação, não é não? Porque, na verdade, há pessoas, há países, lugares, pessoas que têm um respeito muito grande às pessoas idosas, falando em povos, lugares, países, regiões em que as pessoas dizem assim, não, Japão, por exemplo, vamos considerar um país como o Japão, onde você percebe que a pessoa idosa tem valor, está nesse sentido. Então, acredito que seja também uma coisa cultural, isso que eu queria dizer, tinha perdido a palavra. Cultural, que tem que mudar. Porque não dá para justificar também, olha, foi por conta da pandemia, ok, mas as pessoas vão envelhecer, todos nós vamos envelhecer. Então, acho que teria que também ser uma mudança de cultura, né? Acho que tem que melhorar alguma coisa, não é não? Vou fazer uma colocação em cima disso que você fala, que é muito importante, você toca num ponto que é crucial. O ponto, o primeiro, é que as pessoas, quando falam em violência, elas pensam assim, logo em maus-tratos físicos, sabe? Aquela que deixa marcas, hematomas, e você toca num ponto que é crucial. Porque, na verdade, uma coisa que, assim, a pandemia escancarou, mas que, como você já falou, já existia, e tem a ver realmente com essa mudança de mentalidade, consciência, né, na nossa cultura, uma coisa que a pandemia, de certa forma, escancara, se ela deixa explícito, é o que a gente chama de etarismo. O que é o etarismo? É justamente esse preconceito, ou essa desvalorização da pessoa idosa. Exatamente. Então, isso também, de certa forma, não deixa de ser uma violência, né? Sim, é uma agressão. Então, de fato, o que você fala é pertinente, é super importante. De fato, a gente tem que valorizar também, né, essa intergeracionalidade e também a sabedoria, as experiências, né? E toda a contribuição que essas pessoas que hoje estão com 70, 80 anos, também deixaram pra gente, né? Então, esse também é um aspecto crucial. A pandemia, eu acho que ela escancarou, mas esse fenômeno já acontecia, de fato, antes disso, né? Que os principais agressores passam a ser que cometem algum tipo de violência é um crime comum na própria casa em azios também, né? Acaba sendo, né, de uma forma indevida, mas acaba sendo, né? Sim, a verdade que os estudos apontam até, e até pela minha prática também profissional, é que a maior parte, né, é feita justamente no âmbito do lar, né? Da moradia dessa pessoa, né? E justamente são famílias, em geral, tá? São familiares que as pessoas, que as pessoas que perpetram, né? Que acometem mesmo mais violência. Isso também acontece nas instituições de, nos asilos, nas instituições de longa permanência com idosos? Sim, não deixa de acontecer, né? Assim, mas... Não tanto, não é como tem que acontecer. Geralmente, quando acontece, porque também não é todo asilo que isso acontece, mas quando acontece, é de uma forma um pouco mais velada. A grande dificuldade pra quem trabalha, né, com violência e junto a idosos, é justamente ter, de fato, esses números, né? Fazer com que esse fato chegue, né, para os órgãos competentes, porque, por exemplo, a gente teve esse dado aí, né, do Ministério, né, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas, assim, esse número pode ser muito maior. Com certeza. Porque tem conflitos que chegam, que tem em casa, aquelas violências que acontecem em casa, que, às vezes, ninguém sabe, né? Exatamente. Tem muita coisa que fica encoberta. Ah, não, não pode, tal. E... Subnotificada, vamos dizer assim, né? É subnotificado. É essa palavra mesmo. É, no ranking de qualidade de vida, já que falamos isso para o idoso, o Brasil ocupa essa posição 58. O melhor país para se viver na terceira idade é a Noruega. Então, além do que estamos falando aqui, precisamos mais aprender com eles para mudar esse cenário atual. Banha, tem... Eu diria assim, tem... Se eu posso pensar, teria três grandes aspectos que eu pontuaria aí, bem grandes, assim, que eu acho que a Noruega, de alguma forma, nos ensina, ou pelo menos a gente pode olhar como, pelo menos, o norte, né? Porque tem diferenças culturais importantes. Mas um deles, que eu acho que é importante, no nível mais amplo, tá? Assim, é, primeiro, fortalecer, de fato, a nossa seguridade social, nossas políticas sociais, né? Assim, investir mesmo no nosso sistema de saúde, né? A gente sabe que o sistema único de saúde tem suas falhas, mas também tem potencialidade. Então, a gente tem um maior investimento, por exemplo, na Noruega tem mais... Acho que se não me engano, mais de 8% do PIB é investido na saúde. É que a gente está na metade. A gente tem uma população... É, verdade. ...muito maior. A gente está falando de um país continental, que é o Brasil. Mas não só isso, né? Investir também, por exemplo, ou na Previdência, ou mesmo em outros meios, né? Que a gente faça transferência de renda para esses idosos, porque muitos chegam com uma renda bem abaixo, né? A gente sabe que é difícil você viver quando você está falando de um salário mínimo, né? E, às vezes, esse idoso é que existe uma família, tá? Infelizmente, a gente encontra muita situação. Mas é importante que garanto que ele tenha, de fato, né? Algum fundo, né? Algum dinheiro, de fato, pra ter as coisas dele, enfim. A assistência social também, pra dar suporte a esses casos. Então, no nível mais macro, a gente indicaria isso. No meso, eu acho que a gente tem uma coisa hoje, que é os idosos que precisam de cuidados de longa duração, eles acabam ficando ou pra família, né? Hoje, tem que procurar instituições, asilos, casas lá, ILPIs, que são, muitas vezes, da igreja ou públicos, e que não tem lugar, né? A gente precisa também investir nesses cuidados de longa duração também, pra que as pessoas que têm uma morbidade, ou que tenham algum tipo de dependência, elas possam ter uma maior qualidade de vida, né? E o incentivo é a mudança de estilo de vida, né? A gente sabe que no Brasil, a gente ainda tem que incentivar mais os jovens, as pessoas, de uma forma geral, né? Idosos também entram nisso, né? Mas a ter práticas mesmo mais saudáveis, né? Fazer atividade física, ter uma alimentação um pouco mais saudável, né? Dentro do possível. E uma outra coisa que eu destacaria, né? Que a gente até conversou um pouco, sobre essa mentalidade, né? Da gente, de fato, investir em ações inter-relacionais, pra que a gente consiga desenvolver, né? De, assim, sucumbir um pouco, pra isso que você tem com idosos, e pra diminuir esse tarismo, né? De adultos e jovens em relação a idosos. Porque, na verdade, a tendência é que o Brasil se torne um país idoso, né? Sem dúvida. A projeção é essa. Então, acho que, desde o nível macro, até o nível micro, assim, a gente tem muitas coisas pra pensar mesmo. Desde as nossas relações com as pessoas mais velhas, mas também, assim, pensando nos sistemas mesmo, sabe? De proteção social brasileira. Doutor, nós vamos falar mais sobre esse assunto e outros numa próxima oportunidade. Gostaria que você deixasse o telefone ou um site pra que as pessoas pudessem ter novas informações. Muito bom esse assunto. Claro. Eu vou indicar aqui o site do Crefito 2, né? Que é www.crefit2.gov.br. E o telefone 2169-2169. Esse é o telefone institucional do Crefito. Ah, certo. Que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Sim. Eu indico porque o Crefito, gente, ele vem fazendo um trabalho. Tem uma câmara técnica, né? Que se debruça sobre temas pertinentes ao envelhecimento com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Muito bom. Teve lives, né? Tem documentos. O Crefito teve investimento justamente, né? Em buscar garantir, principalmente nesse período agora, que tivesse mais empregabilidade, né? De terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, né? Nas instituições. Vamos trabalhar para isso juntos. Então, eu indico esses contatos aí. Muito obrigado. Obrigada. Novamente, estou disponível. Obrigada.